Porquê já vim Porquê já amar Porquê já vim Porquê já amplar Vai ser lhe esclas De tachian auditores Si xe mili Bis o te De sempre se treffa-me Lo pute-te-me Eu vou te evoluir E que não faz Eu sei que você tem um amor Eu vou te dar uma Vai lê-me Jú do jú, confundi-la-vi Alegre e bote-ne-sinís De coração ouvi, senta-me a voz Jó de quem quis jus Que me adi, que me adi, que me adi Vai leuai Ocralo de ti No meu nível Só somo, só tempo, só somo tempo Só somo, só tempo, amor O amor de amor Vai leuai Porquê já vís Porquê já mou Porquê já rís Porquê já mou Si, capta, ante risos No thing, no clamor Si, si, miulí Pesutã Si, capta, ante risos No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, capta, ante risos Si, capta, ante risos Tu Toda a minha avó Tu 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 Tu